Senhor, aqui estou eu de joelhos Trazendo os olhos de meio De chorar porque te caí Senhor, por um erro de momento Não cumpri o mandamento Um joelho da vossa lã Senhor, eu gostava tanto dele Mas não sabia que ele Outra pertencia Perdão Por este amor que foi cego Por esta cruz que carrego Dia e noite, noite e dia Ai, Senhor Dei-me a vossa penitência Quase sempre a inconsciência Traz o remorso depois Manda para este caso comum Conformação para um Felicidade para dois Manda para este caso comum Conformação para um Solicidade para dois Manda para um Manda para um